Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Tô nada, mas vou zerar Tenta calibrar o medidor de potência Stages e seus problemas, ó O certo é dar até 900 e ele tá dando o número errado E mede errado Vambora, hoje começa de fato os treinamentos Joselito já começou a passar a planilha Eu tentei fazer na semana passada, mas não deu Ontem fui pra academia E hoje duas horas de basicamente giro Mas eu posso variar entre as zonas Z2 até Z4 Posso variar nessas zonas Então vou colar no rabo do pelotão Pra poder fazer meu treino Lá do pedágio eu volto E possivelmente vai dar próximo a duas horas de treino Vamos que vamos E aí Música Bom, sobre a bike de estrada A gente ainda não conseguiu resolver depois do acidente Ela quebrou, pra quem não viu ainda tem um vídeo no canal Mostrando o que aconteceu com a bike e tudo mais Quebrou a roda Basicamente a roda E a gente tá tentando Resolver, então já tô em contato Com a Yoi Léo Eles vão enviar a roda nova E logo logo a gente volta A girar com ela Bom, como eu falei, duas horinhas de Giro Amanhã tem intervalado Então hoje o ritmo é no Sobreviver no rabo do pelotão Vambora Tentar não extrapolar a zona 4 Alguns momentos possivelmente eu vou ter que fazer isso Principalmente porque montar um bike Aqui é complicado Mas vambora, vamos ver o que que dá Começo de pedal Nem saímos dos sinais ainda Galera metendo o pé Vamos parar no sinal agora Vamos pra respirar um pouco O bicho vai pegar hoje Tá nervoso Os caras metem 46, cara Nem saímos daqui ainda O bicho vai pegar hoje O bicho vai pegar hoje O bicho vai pegar hoje Só vamos Agora vou começar os lançadinhos Agora o pelotão começa a quebrar É Preciso da elétrica dessa aí Logo, logo Pelotão já quebrou no meio Só tem até metade do pelotão agora Vamos lá No rabo do pelotão agora 48 por hora Só na 4.6 Agora a gente vai encarar Agora a gente vai encarar outra subida O pessoal tá acelerando Já não tem marcha mais Já não tem marcha mais 50 por hora A gente vai encarar outra subida Já não tem marcha mais Agora a gente vai encarar outra subida Vamos lá Vamos subir A gente vai encarar outra subida A gente vai encarar outra subida Zona cardíaca 4.9 180 batimentos A gente vai encarar outra subida Oh Começou a quebradeira Começou a quebradeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Sempre rola. Valeu. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai de roda que é melhor do que sozinho Sozinho você vai pegar o vento todo Não, vem de roda Não, vem de roda Agora eu fiquei sozinho Vamos lá Não, vem de roda Não, vem de roda Não, vem de roda Não, vem de roda Bom dia, bom dia, bom dia Tá rude Que isso hein Só não abre a boca Nem mastigar nada duro Só coisa molinha Ah, deve ter uns 30 dias já, não sei Não, tem que ficar mais quanto tempo Não, e agora é tentar mesmo, só que dói né Fui com o pelote Aí eu fui até o pedaço Voltando a treinar Aí hoje era duas horinhas Não quis abusar não, que amanhã tem intervalado Não, vem de roda Então, vem de roda Tchau, tchau. 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 São intervalados curtos já pra gente começar a entrar no ritmo. Afinal, logo logo tem prova. Vamos que vamos.